A foto mostra uma mãe feliz com o filho no colo, bem diferente da mulher que nós encontramos na UPA do setor Soares, em Trindade. Ela tinha muita pressa em conseguir uma UTI para o filho. Desde terça-feira eu estou esperando a vaga para ele, que ele está muito ruim, o estado dele está sério, e ele não arruma a vaga para pôr o meu filho na UTI, eu estou precisando da UTI urgente, gente, ajuda a arrumar a UTI para o meu filho, pelo amor de Deus, eu te peço, pelo amor de Deus. O desespero era grande e o medo de perder o filho ainda maior. O Carlos Emanuel estava internado aqui na UPA desde a última terça-feira. Ele foi diagnosticado com um quadro grave de pneumonia, teve três paradas cardíacas e desde então estava esperando uma vaga de UTI. Mas infelizmente a espera foi em vão. A tia do menino, de apenas um ano e dois meses, foi chamada pelos médicos. E logo depois, voltou com aquela notícia que ninguém queria receber. Foi de cortar o coração. Ah, meu bebezinho, meu Deus! Eu sei que os médicos daqui fizeram o que pôde, né? Eles se esforçaram, a gente viu, eles estavam bastante cansados, mas assim, fez o que estava ao alcance deles, né? Só porque, infelizmente, precisava dessa vaga de UTI e não conseguiu. Enquanto isso, mais sofrimento na espera por atendimento. Dezenas de pessoas aguardando em pé por horas. Eles falam que tem quatro médicos aqui, mas na realidade só tem um atendendo. Essa demora é por causa disso aí, a lotação. Não tem médico. A dona Maria Auxiliadora, de 72 anos, está internada na UPA, esperando uma transferência para o HDT. Ela tem leishmaniose e está com feridas abertas no corpo. O estado dela é muito grave, as feridas estão muito graves. Sabe, são oito meses que eles estão enrolando, falando que ela tem câncer e não é câncer. Depois de oito meses, descobri que é leishmaniose. Mas nada, nada mesmo se comparador de ver uma mãe perder um filho tão pequeno, por conta da demora do sistema de saúde. Eles esperaram, rezaram, fizeram tudo o que podiam, mas o Carlos Emanuel não conseguiu esperar pela boa vontade do poder público. É muito difícil para a gente. Agora, a gente pede a Deus que console o coração da mãe, né? Porque ela gostava, nossa, demais dele. É muito difícil para a gente.